É gurizada, vai começar meu filho, vai começar a moto expedição Chapecó Belém, olha ela, mosquinha varejeira já está toda preparadinha, fiz uma manutenção dela completa e tive que trocar aqui o reparo do freio, porque o freio não estava funcionando agora, top da balada, troquei o óleo, aí descobri que estava vazando aqui na bengala, aí tive que trocar os reparos também, provavelmente isso aqui é transporte, o cara coloca a fita aqui para amarrar ela no guincho e aperta a suspensão para baixo, já está meio velho o reparo, tem que trocar ele acaba estourando e não vazou muito óleo aqui, agora está de boa, não está saindo nem nada, tem uma sujeirinha aqui que não é óleo e algumas manutenções básicas nesse motoco, porque segunda-feira é dia de pegar a estrada, aqui no sul está extremamente frio, provavelmente a saída vai ser de baixo de chuva, então a ideia é fazer esses quase quatro mil quilômetros em cinco dias, até para não ter percursos muito longos, né cara, então vou ficar a semana inteira viajando, porque o que acontece? Para rodar mais de mil quilômetros por dia, fica bem cansativo a viagem, até roda, dependendo da situação, se você tem rodovia com menos trânsito ou rodovia que você consegue se deslocar mais rapidamente por conta da condição da rodovia, que não é a verdade para BR-153, que eu pretendo pegar, né, então tem um trecho ali cortando o centro-oeste inteiro, a grande realidade é que eu não tenho muita noção desse caminho, nunca passei por ele, né, então vou meio que com o GPS ali, vou meio que tentando fazer o melhor possível de trechos, né, o que é totalmente, na realidade, esperado, né cara, porque você pensa em uma viagem longa dessa, o cara acha que a viagem é feita de uma vez só, não é, né, a viagem é feita todo dia, né, são vários trechos que você roda por dia e no final te dão uma quilometragem mais apurada na história toda, mas é isso, vamos começar segunda-feira, está muito frio aqui, então espero sair desse frio e pegar uma condição um pouco mais amena para a estrada, né, vamos lá, vamos ver como é que vai se comportar a mosquinha e varejeira, e você que não está participando do sorteio dessa moto, você ainda tem chance de participar, tá, tá quase acabando os números, aliás, mentira, está na metade dos números, mas ainda dá tempo, e eu acho que essa segunda fase agora vai ser bem rápida, então cola e vamos para a estrada. Só não põe aqui, porque esse aqui é a máxima, né, isso aí é a peça... Vamos lá, agulizada, é, não sei nem como é que começa esse vídeo, vou tentar fazer da melhor maneira possível, para a gente conseguir esclarecer alguns fatos aí. Bom, primeiro é que a frustração me tomou conta, por quê? Vocês sabem que eu vim de Belém para Chapecó, né, peguei minha moto e planejei uma moto com a expedição Chapecó a Belém. É isso aí, gurizada, vamos fazer os ajustes, vamos mexer no freizão da moto, não tá legal? Tem, tudo bem, os planos foram feitos, mas ao mesmo tempo os planos eles foram frustrados. Vamos dar uma apertada nesse guidão e vamos olhar essa bateria, né, cara, dar uma carguinha lenta. Por que que eles foram frustrados? Porque, infelizmente, mais uma vez, a moto deu problema. Deixar e trocar os óleos também, porque óleo bom, sabe qual que é, papai? Óleo bom, óleo novo, meu filho. Bora, Chapecó! Quando eu falo em problema, não tô falando de problema de motor, não tô falando de problema de falha de nenhum outro sistema, mas eu tô falando de um problema que a moto teve no freio dianteiro. Não é um problema crônico, eu achei que eu conseguiria resolver esse problema, então eu levei essa moto pra especialistas, né, de duas oficinas, e foram feitos todos os procedimentos possíveis e impossíveis pra corrigir essa falha no freio dianteiro. Aqui, moce, ó. Vou pegar a primeira com a moto desligada, tá? Devagarzinho aqui, ó. Costou, tá? Quando eu solto aqui, na segunda ela já não vai mais, ó. Ó, vai parar no meio. Pra quem não sabe, a Harley Street Glide, ano 2015, que é a mosquinha varejeira, que inclusive é a moto que tá sendo sorteada aqui no canal, e obviamente, como foram todos os outros sorteios, né, as motos, elas vão íntegras para as pessoas que estão participando, principalmente pras pessoas ou pra pessoa que vai ganhar a moto. Então ela deu uma falha no freio dianteiro, muito possivelmente, porque essa moto ficou parada muito tempo lá em São Paulo, né, ela ficou quatro meses parada, parada, ela era colocada em funcionamento algumas vezes, era ligada todo dia, né, pra manter a questão ali da bateria, de girar o óleo no motor, mas poucas vezes ela foi colocada na pista. Então provavelmente entrou ar no sistema do freio, e o fato é que nós não conseguimos resolver esse problema, né. Conseguiríamos resolver esse problema? Conseguiríamos, né, mas eu precisaria de mais tempo. Tempo pra quê? Pra fazer todos os testes, inclusive testes na central da ABS, porque o freio tá falhando, então você tem que bombear o freio pra ele começar a pegar, né. Seria resolvido? Seria. Mas nós não tivemos tempo hábil. Qual tempo hábil? Eu não poderia ficar em Chapecó, que estou até hoje, né, nesse momento eu gravava esse vídeo, esperando por essa moto ficar pronta pro resto da vida, porque eu tenho compromisso de trabalho, né, todo mundo sabe que eu trabalho lá em Belém, e eu tenho compromisso de trabalho. Então eu tava no limite ali pra voltar até Belém, né. Então eu planejei a viagem aproximadamente cinco dias, no mais tardar seis dias, se parasse muito, se tivesse muito lugar pra visitar, uns seis dias, pra andar esses quase quatro mil quilômetros, que é a distância que separa Chapecó a Belém. E, infelizmente, cara, eu não sei dizer se, né, se você consegue entender a frustração que eu fiquei, a moto, embora estivesse funcionando perfeitamente a parte motor, a parte mecânica, o freio dianteiro estava deficiente. E eu, por várias vezes, cogitei a possibilidade de viajar com o freio dianteiro deficiente. E cheguei até a colocar minhas coisas na moto pra ir pra Belém. Mas, subitamente, eu tive um pensamento de que talvez isso não fosse uma decisão a ser tomada de forma alguma. Por que eu falo isso? Tô há muitos anos já no motociclismo, fiz algumas viagens de longa distância, todo mundo acompanhou aí a moto excursão Atacama, né, que nós fomos no ano passado, lá no mês de março, né, eu, Badarie, Felipeque, Flavinho Loscondes, dentre outros, né, que participaram aí com a gente. Todo mundo acompanhou a moto expedição sozinho nos Estados Unidos, fui sair daqui de Chapecó com um Scrum 411, né, inclusive foi sorteado depois aqui no canal. E fui até São Paulo, tomei um voo, fui pra Miami, peguei emprestado lá, Honda Goldwing, e atravessei os Estados Unidos de sul a norte, depois de norte a sul, voltando lá pra região ali de Miami, Boca Raton. Agora vou fazer com a moto ligada, hein. Vamos lá. Tá descendo demais, tá vendo? Vai dar uma bombeada. E a grande realidade é que qualquer viagem longa de moto, ela é factível, mas não existe a mínima possibilidade de você sair em uma viagem longa de moto com a moto que já está apresentando problema na saída, né. Qualquer moto, pra qualquer viagem longa de moto, ela tem que sair íntegra. Pode até ser que eventualmente aconteçam problemas no meio do deslocamento. Igual já aconteceu comigo várias vezes, né. Quem acompanhou a moto de expedição Minas Gerais, quando eu fui pra Minas Gerais, que a minha moto quebrou o pezinho ali do do passador de marcha, né, do câmbio, que eu tive que amarrar com um pedaço de arame que eu achei na estrada ali, de um pneu velho de caminhão, cheguei até Belo Horizonte, consegui dar mais uma arrumadinha na moto, cheguei até Chapecó, aí sim fui fazer o trabalho completo. Quem assistiu também a moto expedição Atacama acompanhou o problema que eu tive no cilindro dianteiro da moto, que ele desligava ali no meio da viagem, faltavam uns 4 mil quilômetros pra chegar em casa, e eu vim com um cilindro funcionando, e de vez em quando ligava o segundo, que era o problema nas velas, né, muito provavelmente por causa de combustível e altitude, né, combustível bom, a moto não estava acostumada. E aí, cara, tomei a decisão de não fazer essa moto expedição pelo menos por enquanto, porque eu acho que é desonesto para com o canal, é desonesto para o tipo de motociclismo que eu prego aqui no canal, né, pra segurança do motociclismo que vem em primeiro lugar, é uma pessoa que está na posição de transmitir, né, que tem o privilégio de ter vocês aí pra assistir, de transmitir uma viagem de motos, dar um exemplo de sair com uma moto que não está apropriada, e se colocar numa situação de talvez se envolver em algo mais sério, que eu acho que é o pior dessa história toda. Eu não sei definir isso aí, tive que cancelar a moto expedição, moto excursão, moto expedição, Chapecó Belém, acionei o meu seguro, e ainda bem que eu tenho um seguro nessa moto, que é com o pessoal da BNP Futuro, Renan, que é meu parceiro aqui no canal, há muitos anos, e não é à toa que eu tenho essa parceria com o Renan, com o pessoal lá da Bahia, que eles têm um grupo grande aí que coordena, né, essa prestadora de serviços aí de seguros, acionei o meu seguro da Alianz, e minha moto foi pra Belém de guincho, e eu vou voltar de avião. Lá em Belém, eu já tenho lá o Moacir, que é o meu mecânico, que trabalha com Harley, ele vai dar uma assistência pra essa moto, essa moto vai ficar parada uns dias, a gente vai descobrir esse problema, e certamente a gente vai corrigir esse problema, e essa moto-expedição vai acontecer, ao contrário, de Belém pro sul, de sul do Belém, de alguma forma a gente vai fazer isso aí, com certeza esse ano ainda. É isso, eu sei que, né, muitas vezes, dar um passo pra trás é necessário, até para que a gente possa andar, né, avançar novamente, e sempre com segurança, sempre levantando a bandeira, de que o motociclismo, ele pode ser muito seguro. Então é isso aí galera, valeu, um abraço pra você, é isso, não tem muito mais pra dizer, daqui a pouco, eu volto. Tamo junto, valeu. Fala gurizada, você que não tá participando do sorteio, da Mosquinha Varejeira, tá aqui meu filho, voltando pra casa, essa motoca aqui ó, ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chapecó comigo, e agora meu filho, vai lá pro Belém parar, mas, ela pode ir pra sua casa também tá, é só você participar do sorteio, dessa motoca, essa aqui é uma Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz a moto, excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil, quem acompanha o canal, conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que tá toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado, então é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você, e você que curte o conteúdo aqui do canal, Moto Diário meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal, se manter na plataforma do YouTube, escuta o motor dessa moto aqui cara, olha que coisa linda, vamos lá, ó, vamos embora comigo meu filho, vamos dar aquele rolê, e ó, tô te esperando lá hein, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!